Música Olá meninas, tudo bom? Então a make que eu estou trazendo hoje pra vocês é uma make que está mais dirigida para as meninas de olhos verdes Mas não exclusivamente para elas Pode usar qualquer menina que quiser, não precisa ter os olhos verdes Mas eu acho que fica bem legal, destaca bem os olhos Eu vi maquiagens parecidas com esses tons Na Christian Stewart, que tem os olhos verdes também Na Olivia White também tem os olhos verdes Então eu fiz uma misturinha das cores que eu gosto Que é tons avermelhados e tons dourados E criei essa make aqui pra vocês, que é super fácil de fazer Se vocês não tiverem os produtinhos que eu usei, não precisa usar os meus produtos Pode encontrar qualquer sombrinha, qualquer coisa que estiver parecida pra fazer essa make E é isso, eu espero que vocês gostem E se quiser aprender essa make é só continuar assistindo Bom meninas, como sempre começo aplicando o primer Que eu vou usar o Primer Potion da Urban Decay E vou passar ele em toda a pálpebra Passei também um pouquinho nos cílios inferiores E agora vou pegar a sombrinha Cranberry da MAC Que é essa daqui Com um pincelzinho tipo lápis O que eu vou fazer é marcar o côncavo com essa sombra Só que eu marquei bem o côncavo No meu caso, como sempre, um pouquinho por cima do côncavo também Porque senão ia desaparecer a cor na hora que eu abrisse o olho Vou pegar a mesma sombra e vou passar na raiz dos cílios inferiores Juntando aqui no final E puxando um pouquinho Agora feito isso, eu vou pegar um pincelzinho de sombras E vou para a sombrinha Multi da MAC Que é essa daqui Que é uma sombrinha marrom com uns brilhinhos dourados E vou passar essa sombrinha aqui Na pálpebra móvel O espacinho que a gente deixou aqui no cantinho Por cima dessa sombra eu vou aplicar a Wood Winket da MAC também Que é essa daqui Que também é douradinha Ela tem um tom douradinho Agora com o pincelzinho de esfumar Vou esfumar tudo isso aqui Olha, eu vou passar também junto com o dourado Vou esfumar tudo, tudo, tudo Não precisa esfumar cada cor do seu, no seu ladinho, tá? Agora que tá tudo esfumado Eu vou pegar uma sombrinha pra iluminar a rente-osinha da sobrancelha Eu vou pegar a nylon da MAC, que é essa daqui Com o mesmo pincelzinho que eu usei pra esfumar Aplico ela rente-osinha da sobrancelha E também no cantinho interno do olho Agora eu vou voltar com as sombrinhas que a gente aplicou na própria móvel Vou repassar elas Começando pela Mute, só um pouquinho A Wood Winket, que é a segunda que eu usei, que é a mais douradinha E pra ficar com essa corzinha mais dourada, que vocês estão vendo aí Eu vou pegar da paletinha Naked Urban Decay a sombra Half-Baked, que é essa daqui Com esse mesmo pincel Eu vou aplicar a Half-Baked do comecinho do olho E por cima das outras duas Agora eu vou voltar com o pincel de esfumar E vou dar uns toques na sombrinha Hustler Da paletinha Naked 1 Uns dois toques E vou escurecer só Essa parte final aqui do olho Vou intensificar um pouquinho só Com esse marronzinho Volto com o pincelzinho tipo lápis Com a sombrinha Mult da MAC Que é a primeira marrom que eu usei E vou aplicar esse marrom aqui na raiz dos cílios inferiores Esfumando também um pouquinho Por cima Da primeira sombra que a gente usou Agora pra terminar com as sombras Eu vou voltar com a sombrinha Cranberry da MAC Que é essa daqui Vocês estão vendo que é essa corzinha aí Com o pincelzinho tipo lápis O que eu vou fazer é Marcar bem nosso côncavo Bom, o meu Vou marcar bem o côncavo com ela O mesmo passo que a gente fez antes Só que agora não precisa subir Eu vou marcar só o côncavo mesmo Agora meninas, o que eu vou fazer é passar o lápis Primeiro eu vou passar o lápis Pram da Ico Que é esse daqui Na raiz dos cílios inferiores E na linha de água inferior Agora eu vou com o lápis preto O que eu vou usar é o Liquid Eye da Milani E vou passar ele na linha de água superior E na linha de água inferior Agora eu vou curvar meus cílios E vou aplicar a máscara que eu vou usar é a Wow Da Belle Bom meninas, depois a máscara é assim como ficam os olhos E agora eu vou tirar os roupinhos e continuar com a make Bom meninas, a make já tá terminada Então eu vou falar pra vocês os produtinhos que eu usei Na pele eu tô usando a base Bom, o hidratante com cor da OCC Que é o OCC Tint O tom dele é o Y2 Eu usei o corretivo da Criolan O Supracolor 576 E por cima do Supracolor eu passei o corretivo light da Benefit E por cima disso eu passei só pra fixar tudo Pra não ficar com dobrinhas O Powerflake da Benefit Logo, eu não passei pó Fiz o contorno do rosto com o Hoola da Benefit Que é esse daqui O blush que eu usei Eu misturei dois blushes Porque eu não tinha o tom de blush que eu queria Um tom exato de blush Então eu misturei esses dois aqui Um é o Lovejoy E o outro é o Love Thing Da MAC Os dois são mineralize Eu misturei pra ficar mais com esse... Parecida com os olhos Uma cor assim... Que tivesse em harmonia Logo, eu iluminei com O Mineralize Skin Finish By Candelight da MAC Que é esse daqui E o batom que eu usei Também foi misturinha Eu passei de base O Kinda Sexy da MAC Que é esse daqui Que é o Nude Eu ia deixar só ele Só que aí eu achei muito sem graça E passei um gloss por cima Que tem um tonzinho vermelho Eu acho que ficou bem melhor Ficou... Combina mais com a MAC Que é o tom Golden Red Da NYX Desses daqui Que são os... Os Round Lip Gloss Então eu misturei esses dois aqui E o resultado foi esse Eu acho que eu não tô esquecendo de nada Mas vai estar todo listado De todos os produtos no blog Tá? Eu vou deixar tudo lá pra vocês verem Vou dar um zoom pra vocês verem bem como fica A MAC Que é em tons avermelhados e dourados A pele E não liguem pra minha espinha A pele e o batom Como eu falei pra vocês É uma maquiagem que fica bem legal Para as meninas de olhos verdes Eu gosto bem dessa... Eu gosto das meninas com os olhos verdes Com tons gilais assim Mas quando usa esse tom De avermelhados Ou douradinhos Parece que o olho sai assim Reluz muito mais E eu também marquei com preto Que é outro truquinho Que fica ótimo Para as meninas de olhos verdes E não só para as meninas de olhos verdes Como também para as meninas de olhos castanhos Como eu Tá? Quem quiser pode usar essa make Não precisa ser só de olho verde Então é isso meninas Já mostrei tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Cliquem em gostei pra mim Pra ajudar a divulgar os vídeos Aí pras meninas do Brasil E é isso A gente já se vê no próximo vídeo Um beijinho muito forte a todas Tchau Tchau Tchau